Olá, estamos de volta com o presidente da Venezuela, Liconaz Badu. Depois da sua eleição a VTV, uma televisão da Venezuela, levou ao ar um vídeo em que o senhor canta, em que há uma canção, o senhor não canta, em que há uma canção do Roberto Carlos. Detalhes, o advogado do Roberto Carlos reclamou, falou em processo. Pergunta, o senhor pretende tirar essa canção do vídeo, é fã do Roberto Carlos? Como pretende resolver, digamos, esse incidente diplomático com o Roberto Carlos? Não, bom, eu pretendo ter mais de um milhão de amigos e que ele seja amigo meu. E que não se ponga bravo porque cantemos sua canção. Como se vai molestar alguém que cante sua canção? E, além disso, porque é um vídeo bellíssimo, vocês deveriam pasá-lo. É um vídeo sobre a vida do presidente Chávez e sua amistade com Evo Morales. E, então, vai correndo a canção e aparecem os dois em vários eventos. É muito bonito. Se você passa em seu programa, você vai chorar, você vai ver. Vou pegar. Detalhes. Detalhes tão pequenos de os dois. Eu, quando venia ao aeroporto, em Amazonas, passei por um barrio muito pobre. Eu encontrei, em esse barrio, encontrei a uma senhora, muito pobre, mas com muito odio, a senhora. E tinha uma camisa do candidato da burguesia aqui. E a agarré por a mão e me fui para a sua casa. E ela me metiu em uma sala larga que tem aí com duas camas muito velhas. E ela me disse coisas que me fizeram reflexionar. Nicolás, assim quedou um carro da Guardia Nacional, outros 18 anos. Uma caminhada que está no muelle tirada, a desincorporada. Já o tipo que era o jefe do muelle, já. O tipo que era o jefe do muelle, não está. Senhor Jovete, disseram que não foram eles, e eles chocaram e o deixaram tirado. E sabe? Seis anos com três bactérias. Arruinado. Por isso não temos feito nada. Tu és igual que eu, e eu sou igual que tu. Eu sou obrero igual que tu. Sim. Eu o respeito, mas vocês votam por o que vocês querem. A vocês nos defendemos nós. Como Chávez não vai haver dois. Mas nós ficamos aqui para protegerlos. Não importa, mais além da rabia que vocês possam ter de acordo com o governo. Para que sepan. Com Chávez não, com Chávez não. Maricruz não se o pediu. Em vista da situação, o presidente actuou. Me vai entregar uma casa mais grande que a minha duas vezes. Foi em boas condições e a minha que é própria, eu vou ceder para uma pessoa que se necessita. Maricruz não se trata só de ganhar eleições. Se trata de que nos pongamos os pantalones e vamos a trabalhar por o povo. Por os mais pobres. Por os mais necessitados. Detalhes. Maricruz. 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 Obrigado.